Deputado Neudice Aretha, tudo bem? Boa tarde, secretário. Tudo bem, tudo certo. Que bom ter você aí novamente para... Nesses momentos ainda cruciais, né? Boa tarde a todos. Há vindo o quadro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário-deputado Alba para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de fevereiro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Lércio Schuster. Às 14 horas do dia 9 do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, PT, João Amin e Silvio Drevec, bloco PP e PSB, Valdir Cobalquini e Moacir Sopelsa, bloco MDB Novo, Maurício Scudlac e Sargento Lima, bloco PSL e PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da mesa 0004 de 2021, a qual convidou a primeira suplente da coligação MDB barra PSDB para ocupar a cadeira de deputada neste poder, em decorrência do afastamento do senhor deputado Luiz Fernando Vampiro, indicado para o cargo de secretário de Estado da Educação. Feito o registro, o senhor presidente convocou a cidadã Dirce Heiderscheidt para prestar o compromisso e posterior assinatura do termo de posse. Ato contínuo, o senhor presidente deu por empossada a senhora deputada Dirce Heiderscheidt e convidou-a para fazer uso da palavra. Prosseguindo, o senhor presidente adentrou, no próximo horário, Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação números 031 a 039 barra 2021, as moções números 023 a 034 barra 2021, bem como os requerimentos números 021, 032, 034 a 037, 039 e 041 barra 2021. Foi submetido à votação e rejeitado pelo processo nominal o requerimento 017 barra 2021, obtendo a seguinte votação, nove votos sim, 19 votos não e sem qualquer abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 025 a 031, 033, 038, 040 e 042 a 061 barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 025 a 061 barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Essa ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Alvador. Por aprovada a ata que acaba de ser lida, solicito a assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Nós teríamos agora o nosso espaço para as breves comunicações, mas tendo em vista o atendimento por parte do plenário desta presidência, o requerimento da autoria do deputado João Amin, nós vamos suspender a presente sessão para procedermos a uma sessão especial para ouvir. O senhor excelente secretário de Estado da Saúde está suspensa a presente sessão.